A gente traz informações sobre a votação dos planos de cargos, carreiras e salários na Câmara de Teresina hoje de manhã. Aliás, a Apoliana foi lá e tem as imagens dela enquanto o Ananias comenta. Vamos lá. Bom, a Prefeitura trouxe aí para a Câmara a apreciação de projeto do PCCS da Assistência Social e de alguns cargos de analistas da Prefeitura. O que foi que os vereadores fizeram, Amadeu? O projeto dos assistentes sociais passou direto, eles não mexeram porque não queriam se indispor com a categoria e gerar nenhum problema. Agora, o que veio depois, aí as imagens da Apoliana, inclusive com a presença de muita gente lá no plenário. O projeto que veio junto com esse dos assistentes, que foi exatamente o projeto que cria para os cargos de analistas da Prefeitura também o PCCS, terminou recebendo um monte de emenda. Aí se inseriu educador físico, técnico de radiologia, psicólogo, todo mundo com o plano de carreira e salário também inseridos nesse projeto. O que não era uma previsão orçamentária da Prefeitura, não era a ideia da Prefeitura, era aprovar o que ela tinha enviado. Mas aí, num recado, os vereadores terminaram recolocando. Qual foi os bastidores que eu vi dessa votação? Primeiro, a base do prefeito não está consolidada, mesmo depois da reforma, mesmo depois das mudanças na Prefeitura, que levaram muita gente para ocupar cargos na gestão. Foi a prova de fogo pós-reforma e a prova de fogo veio com derrota para a Prefeitura, porque não tinha previsão orçamentária e não queriam a inserção de todas essas categorias no PCCS. E vereadores que estão reclamando da relação com a Prefeitura disseram, olha, nós tínhamos que ter conversado, uma conversa com a Prefeitura poderia resolver o problema. Mas não foi resolvido, não teve essa conversa e no final das contas entrou aí. Mas, gente, a essa altura o prefeito já se movimentou bastante. Não sei se ele vai seguir a dica do Silas, uma secretaria para cada vereador. Por quê? Até aqui não tem dado certo esse entendimento com a Câmara. Vamos para a manchete da... É o mesmo assunto. É o mesmo assunto. É o mesmo assunto que a gente vai entrar aqui, doutor. A manchete é do mesmo assunto. A gente vai falar da ciência social, inclusive, lá. Na linha do conflito que plantaram aí, a maioria não vai existir. Inclusive, ele já se comprometeu, assinou agora há pouco o da assistência social, que faz parte desse pacote. Ele antecipou a Câmara. É, o da assistência já estava no acordo para ser votado. Não, ele já homologou. Foram inseridos outras categorias no outro. Pois é, mas não vai ter esse conflito todo não. Olha só um pouquinho, olha aí, João. Alguém está procurando protagonismo, está inventando o meu problema. Olha a imagem, João. Exatamente, está aí. O vídeo, eu estou aqui com esse mesmo vídeo e com o apoio do pessoal do sindicato. Está aí ao vídeo. Então, explique o que o prefeito está fazendo. O prefeito está assinando aí, logo, se comprometendo aí com a categoria da assistência social. E tem outras categorias que já, que nesse pacote foram alteradas, tem outras que estão incluídas. Que já há negociação. Na verdade, o que os vereadores chamaram, o que fizeram as mudanças, foi mais um ato de publicidade do que um ato efetivo. Deixa agora... Você está entendendo? Deixa eu ir agora para a... Não vetar... Não, foi mais um ato de publicidade, porque, na verdade, essas categorias todas estão negociando com a prefeitura. O que a Câmara fez lá foi um ato de publicidade de levar adiante uma negociação que já existia. Inclusive, eu comecei com o vereador Ezo agora há pouco. Ele me disse, não, as negociações, a Câmara resolveu botar no papel isso. Botou no papel, levou a termo. A prefeitura não levou, né? A gente tem a manchete aí do vereador Ezo. Eu tenho isso. Calma, João. Tem que ter realidades diferentes. Vamos lá para a manchete da... Diz que é a Apoliana, né? Não. É da Apolínia? Eu sei que a minha não é. Olha aí, olha aí. É da Apolínia. Enzo Samuel risca o chão. Prefeitura sabe a força que a Câmara Municipal tem. Só para explicar, Amadeu, porque eu havia perguntado se a Câmara temia que o Palácio vetasse a inclusão dessas outras categorias. Se existia esse temor da casa. E o presidente disse que a ideia dos vereadores é manter essa posição mesmo em caso de veto. Vamos lá. Eu tenho a plena convicção que o prefeito tem um bom senso, é uma pessoa sensível a estas causas. E ele não vai realizar esse veto, porque seria um retrocesso. E esta casa hoje mostrou que tem altivez. Cada vereador votou com a sua autonomia, com a sua independência. E eu tenho a plena convicção que aqui ninguém vai voltar atrás. Porque o nosso compromisso é com o servidor público, é com o cidadão de Terezina. Hoje nós votamos reconhecimento profissional de profissionais que deram as suas vidas em prol de outras na pandemia. Reconhecimento profissional de profissionais que são importantes no pós-pandemia, como psicólogos, educadores físicos. Então é reconhecimento mais do que justo. Eu acredito que não terá esse veto. Eu acredito que o prefeito sabe a importância desses profissionais e sabe também da força que a Câmara Municipal tem. Fala, João. A verdade é que, pelo que eu estou conversando... Não haverá veto. Eu acho que não, até porque eu estou conversando aqui com a equipe do prefeito. Estava conversando aqui com o auxiliar dele. O impacto é pequeno. Na verdade, está querendo se estabelecer uma briga para se aparecer politicamente, sinceramente. Então, se querendo... Eu não vi em momento algum, o vereador não está propondo uma briga, os jornalistas mais que estão articulando essa briga. Querendo, na verdade, criar um atleta... Não, os jornalistas aí... Desculpa, João. Os jornalistas articulando briga. Os jornalistas não votam na Câmara, não. Os jornalistas não votam na Câmara, não. Os vereadores que não votam são os vereadores. Mas quem votou e incluiu foram os vereadores, né, jornalistas não. Mas o que ele disse? Espera aí, o que foi que o vereador disse? Mas o que foi que o vereador disse, Enzo? Tu está desconsiderando o que ele disse ou tu quer dizer o que ele disse? Ou não, ele acabou de falar aí. De dizer que não acredito no veto. Se eu não acredito no veto, ninguém da equipe acredita no veto. Está pronto. Agora, só bom a gente deixar claro que existe... A gente que cobre política, né, Arianna Nias? A gente sabe que existe uma coisa que o político diz no ONU, ele diz ali na entrevista, mas existe o que a gente escuta nos bastidores. E essa votação nos bastidores, ela foi bastante tensa lá no plenário. Inclusive, todas as falas de membros da base do prefeito, qualquer esboço ali de tentativa de não aprovar esse texto, recebeu vaia, recebeu protesto de quem estava lá presente. Então, esse custo, os vereadores não querem, independente de ser da base ou não do prefeito da outra pessoa. Então, quando se trata de votar propostas que envolvem reajuste salarial de categorias, eu não vejo que a Câmara vá contra. E aí eles vão passar o anel, passar a bola para a Prefeitura de Terezina e é a disputa, é narrativa. É quem é que vai sair como vilão? É a Câmara que não aprovou ou a Prefeitura que vai vetar? Acho que o caminho é exatamente esse. É demagogia. Muita gente aproveita a oportunidade para sair de bem com o servidor sem levar em conta a capacidade de endividamento do município. Muitas vezes é uma responsabilidade. Nesse caso, eu não vejo como responsabilidade pelo seguinte fato. O número de servidores que vão ser apanhados por essa medida, ele é praticamente insignificante. Deixa eu terminar, Marilu, só um pouquinho. Com relação ao montante. Se, por exemplo, se tomou uma medida dessa, com relação ao quadro de enfermeiros, com relação ao quadro de médicos, com relação ao quadro de professores, ela tem uma repercussão financeira muito grande. Agora, nesse caso, eu não vejo motivo, não cabe motivo. E nem vejo a equipe da Prefeitura rivalizando com isso. Quer dizer, as pessoas querem criar um conflito entre a Prefeitura e a Câmara, que não existe o próprio vereador. Correio, foi muito claro. Não acredito que o prefeito vai vetar. Agora, você está me dizendo que no batidão ele falou outra coisa? Não, só para trazer a informação, tinha uma orientação da liderança do prefeito, da vice-liderança do prefeito, que é a vereadora Graça Morim, para a não aceitação das emendas. Para não colocar o PCCS também dos radiologistas, dos educadores físicos, psicólogos nesse projeto. O que aconteceu foi que a Câmara apresentou a emenda e votou e aprovou. Olha, eu ouvi... Olha, só para você entender, se eu quero falar... Até amanhã, não, eu tenho o meu topo aqui, ó. Só para trazer a informação... Não, acabou, acabou. A gente, seu exame, eu consulta na Augustus Medicina Diagnóstica. É sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Agregamos alta tecnologia, rapidez e maior segurança aos exames de imagem. Augustus Medicina Diagnóstica é sua saúde em primeiro lugar. WhatsApp 981-33-1740, Augustus Medicina Diagnóstica. Tem uma foto aí do prefeito acompanhando o jogo do poder. Ele diz assim, podem especular sobre os nomes, mas não associem à religião. A mensagem do Boné é a mensagem que eu, doutor Pessoa, acredito. É a mensagem que eu, doutor Pessoa, acredito. O que presenteou ele com o Boné foi o missionário João Batista, aliás, é com esse Boné aí. Ele já, no dia, me mandou a foto quando ele presenteou o prefeito. Atenção, o governo do Piauí convoca os cidadãos de Teresina e Parnaíba para exercerem um papel importante na melhoria das suas cidades. Chegou o OPA, orçamento participativo. 50 milhões de reais serão destinados a obras a serem escolhidas pela população. Tudo isso na palma da mão pelo aplicativo Colab. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e saiba como participar. OPA! É o povo no orçamento. Chegou o OPA, orçamento participativo. É o governo do Piauí destinando recursos para as comunidades escolherem pelo celular onde aplicá-los. E aí, Dona Maria? Bora colocar uma academia popular aqui pertinho. OPA! E uma pracinha para o seu bairro, hein, Seu Pedro? OPA! Baixe o aplicativo Colab e participe. OPA! É o povo no orçamento. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Olha só, vamos ver aí. Assinegan, é o seguinte, está chegando a hora em sábado, você vai ganhar uma moto zero quilômetro. Você vai ganhar 10 mil reais no cartão e aí para realizar o seu sonho, comprar o que você está querendo, pagar boleto, enfim, resolver a sua vida. Como no Assinegan, você assina o Jornal Meu Norte online por apenas 69 centavos e vai concorrer.